E aí meu amigo inscrito, tudo bem com vocês? Bora lá, vamos falar nesse momento aqui de Baby Dogecoin Será possível que Baby Dogecoin é Scam? Você aí já tá vindo no vídeo, talvez aí com comentário Então antes de entrar no assunto, você já pode comentar esse determinado assunto, beleza? Baby Dogecoin é Scam? Vamos ver aqui uma matéria legal que tá falando sobre isso, né? Tá falando sobre isso e isso é bom pra que a gente possa entender aí o que a rapaziada tá achando Aqueles que criam artigos aí, que criam matérias Vem comigo a partir de agora, vamos ver aqui, ó Tá aqui no Money Invest, gostei, né? É como se fosse Today, né? Tá passando as informações aí do mercado cripto, né? E gostei, não só do mercado cripto, fala de outros assuntos extras Então é possível que a gente vai ficar de olho aí nesse perfil de Twitter Bora ver aqui, lembrando que eu deixarei essa matéria aí no comentário fixado Na descrição aí, pra que você possa realizar uma leitura em off Bom, tá aqui, vamos traduzir já, né? Na verdade já é brasileiro isso aí, né? Rapaziada aqui do Brasil Bom, aqui, Baby Dogecoin é golpe? Será que é o golpe? Baby Dogecoin foi lançado em 1 de junho de 2021, né? Embora não haja informações sobre a equipe de desenvolvimento aí No site e tudo mais, o fundador Tá aí o nome, o fundador de Baby Dogecoin Então já vamos gravar aqui, né? Já tem um nome de acordo com o que tá falando aí, né? Ele é, enfim, filantropo ambiental Rapaziada aqui é bom mesmo, e pegou essa notícia Nem eu sabia que ele era... Não conheço, né? Mas não sabia o nome, mas... Eu acho que eu já vi, rapaz É um branquinho, carequinha, né? Eu também tô carequinha hoje Mas é um branquinho, carequinha, rapaz Eu acho que eu já vi Eu já vi esse cara já, né? Bom, Baby Dogecoin É do BEP20 Construído aí, né? Por BSC e tudo mais Um dos benefícios aí É que oferece maior velocidade E eficiência O que é Baby Dogecoin aí Que a gente já sabe, né? O objetivo principal Aqui, importante Ele faz uma apresentação aí Principal, né? Do Baby Doge E entrou nesse tema Vou bater nesse martelo de novo aí, ó Desenvolvedor do Baby Dogecoin Eu vou dar uma pesquisada aí no... No Twitter, né? Pra ver se a gente acha esse cara aí, né? Os desenvolvedores já queimaram aí De 420 quadrilhões Um quadrilhão de toque Que vale Então, calma aí Desenvolvedores já queimaram 420 quadrilhões de moeda Bom, o desenvolvedor queimou 420 4 trilhões, no caso, né? Mas Um pouco confuso Bom, aqui mostra Quanto vale aí Um quadrilhão Ou quadrilhão Não sei como é que fala isso aí É um pouco confuso Mas vale aí 1,3 milhão de dólares, né? Então, você que deseja aí Que Baby Dogecoin Queime basicamente 100, né? 4 trilhões É coisa pra caramba, né? No mês passado Baby Dogecoin tinha esse... Essa meta aí De sempre estar eliminando Uma boa parte no início de mês, né? Só que esse mês aí Não houve eliminação E deve parar também, né? Deve estar juntando aí Pra algum evento Deve estar com outra meta estabelecida Segundo as informações da equipe Baby Dogecoin Busca reduzir aí a oferta A oferta aí, né? O supply aí Pra impulsionar o token Mas aqui Ele agora entra aí No quesito principal Baby Dogecoin é golpe? Será que pra esse site é golpe? Baby Dogecoin Sofre movimentos de altas aleatórios Impulsionado Pela especulação da comunidade na moeda, né? No entanto Nada é certo no mundo aí De criptomoedas, né? E não tem como alegar aí Se o token é scan ou não Bom, especulações Que Baby Dogecoin Será listado na Binance Então aí Mais uma plataforma de informação Com essa especulação Movimenta a moeda aí A cada notícia Então a gente tem Cada notícia Uma movimentação em Baby Dogecoin Inclusive Dia 22 Agora vai ter evento Vai ter movimentação No gráfico também, né? Mas não passa aí De especulação Já que a Binance Ainda não se pronunciou Tocante a isso Golpes sem mercados De criptomoedas Scan é o termo utilizado Pra quem não sabe aí O que é scan Pra denominar aí Golpes, né? Esquemas na internet, né? No mundo de criptomoedas São aqueles caras aqui, né? Maliciosos Os famosos Os famosos fraudadores Por trás aí Praticam E tem como objetivo Tirar vantagem De outros Usuários, né? Bom, ali fala um pouco Mais no mercado Mas finaliza por isso, né? Baby Dogecoin é golpe? Agora a minha opinião nisso, né? Já aqui em cima dos comentários Pra gente finalizar Baby Dogecoin é golpe, não Ainda não deu Nenhuma característica Nenhuma aparência De ser golpe Não deu ali Nenhuma atitude Suspeita Não deu motivo Pra chegar e alegar Que é golpe, né? Até muita gente Fala que não é Muita gente falava antes Pelo motivo de Baby Dogecoin Não ter utilidade, né? Não ter projetos, né? E já que Baby Dogecoin Vem construindo Bons projetos E entregando De maneira Inovadora Ainda reforça A tese De falar Que Baby Dogecoin Não é Golpe É isso Comentário dos senhores É sempre importante Comente os próximos vídeos Eu aguardo os senhores No próximo vídeo Dos lendários Aos mitológicos Estamos junto a nós Um abraço Fui E aí Vamos lá.